Lançamento na área, ROG Maximus Z890 Hero, placa-mãe, topo de linha da ASUS para você que quer montar aí um Intel Core Ultra, processador de nova geração, utilizando o soquete LGA 1851 ou 1851, como queiram chamar, galera. Bora conhecer essa placa aqui e ver todos os detalhes e olha, tem muita, muita coisa bacana. Bom, na caixa a gente já tem aqui as principais informações. É uma plataforma que vai utilizar o padrão DDR5 de memória RAM, o LGA como eu falei é o 1851, ela possui o PC Express 5.0, ela possui o Wi-Fi 7 que utiliza rede de 6 GHz com canal de 320 MHz, ela tem certificação Dolby Atmos de áudio, que é excelente, tem aquela imersão sensacional ali quando você estiver escutando uma música, assistindo um filme ou até mesmo jogando. Compatível com Aura Sync, com praticamente todo o line-up de placas-mãe da ASUS. E temos aqui esse raiozinho, na verdade som 2, né, que é o Thunderbolt, também disponível nessa placa-mãe, tá? Aqui tem o selo Intel Core Ultra, que é a nova nomenclatura dos processadores da Intel que estão chegando agora. O chipset é o Z890 e tem aqui o Advanced EA PC Ready, ou seja, utilizando inteligência artificial para várias outras tecnologias disponíveis nessa placa aqui, tá? Vou ver aqui a parte de trás da caixa, onde a gente tem mais informações, como, né, a fotinha dela, mostrando aqui o sistema do Advanced EA PC Ready. Temos aqui o Nitro Path The RAM Technology, basicamente, a ASUS alterou ali, né, o formato que ela vinha utilizando nos slots de memória e com algumas alterações nos pinos, no sistema de trava, no reforço que foi incrementado nas laterais do slot. Isso possibilitou com que a ASUS conseguisse atingir frequências ainda mais altas nas memórias RAM, tá? Temos aqui seis slots M.2, vamos ver cada um deles, tá? E tem também ali o Ponymo Light 2, que é aquela iluminaçãozinha no IO Cover, né, que mostra o nomezinho ROG, que fica a coisa mais linda do mundo, tá? Então, bora conhecer aqui, tirar ela da caixa, ver todos os detalhes. Como de costume, a caixa da ASUS, né, aquela experiência, parecendo que você tá abrindo um baú, né, coisa linda. E aqui, ó, já tem aí um mini tutorialzinho para você conhecer os novos encaixes, né, do M.2, para você saber lidar com cada um deles, né, na hora de você remover, para adicionar o M.2 ou até mesmo remover a placa de vídeo, que até isso também teve atualização, tá? Então, vamos tirar essa primeira capa aqui de cima e olha só, ela vem assim, vou tirar aqui, pesada, bem pesada. Vou deixar aqui no cantinho, só para mostrar os acessórios que eu vou apresentar para vocês, tá? Bom, temos aqui vários adesivos, muito bonitos, por sinal. Temos aqui o ASUS Web Storage, que seria o armazenamento em nuvem da ASUS. Temos aqui o manual, olha que coisa linda, o manual tem aqui, né, tipo o diagrama, né, da placa, né, mostrando aqui as linhas, os conectores, manual muito bonito, colorido inclusive, olha só, bem bacana. Temos aqui um cartãozinho ROG, onde nós temos um código, né, para que você possa acessar e ter aí descontos, né, em alguns outros produtos que a ASUS disponibiliza. Tirando essa parte inferior, vamos ter mais acessórios. Temos aqui quatro cabos SATA, sendo dois 90 graus a ponta e outros dois retos, de ponta a ponta. Temos aqui um abridor de garrafas, olha só, é todo de metal, tem a logomarca aqui, da ROG, bem legal. Aqui dentro nós temos um pendrive, olha só que lindo, ele é USB 3.0 ou 3.1, tem aqui os drivers, os principais drivers para você instalar sem necessidade de ter internet. Temos aqui a antena do Wi-Fi 7, essa antena, ela já usa um novo padrão que a ASUS vem adotando aí, de encaixe, né. Olha só, esse padrão aqui, basicamente, você só encaixa, você não precisa rosquear nada, você só encaixa mesmo, depois eu mostro para vocês. Temos aqui um extensor para iluminação ARGB, né, o três pinos, cinco volts, para a outra ponta é aquela conexão de três pinos juntos, que tem uma travinha, né, um padrão um pouquinho diferente. Esse aqui é um suporte para você adicionar uma ventoinha no slot de memória, né, basicamente essa ventoinha ela pode servir como exaustão ou ventilação para fazer a instalação, tem aqui, né, o desenho bonitinho, onde ela vai instalado. Para você que vai utilizar a memória de alta frequência, quer melhorar um pouco a refrigeração ali, geralmente aquela região não tem uma refrigeração tão boa, simplesmente se você utilizar quatro slots de memória, né, então você usa esse ASUS Fan Holder, né, para adicionar essa ventoinha. Bom, e por fim temos vários outros tipos de adaptadores e conectores aqui, né, que servem justamente para o M.2, como, por exemplo, a nova travinha. Vou mostrar ela aqui para vocês, que é essa daqui, ó. Vem sobre essa lente, né, para você acrescentar lá, substituir caso precise, na placa-mãe já vem algumas, e temos aqui o Q-Conector da ASUS, que é para você conseguir conectar facilmente os cabos do painel frontal aí da sua placa-mãe. Bora tirar aqui, eita nóis, né, pesada. Essa daqui é pesada demais, eu vou deixar só essa partezinha aqui, ó, para eu conseguir gerá-la com mais facilidade. Então, tá aqui, galera, Maximus E 890 Hero, linda demais, olha o tamanho do dissipador de calor, tem um heat pipe de ponta a ponta aqui, ó, formando um U, né, então tem dissipador aqui, tem dissipador aqui debaixo do IO Cover e tem também vindo para cá. Vamos fazer as honras em tirar o plástico aqui do Polymon Lightning 2. Coisa linda! Então tá aqui, ó, é desse tamanzão, né, tem um nomezinho ROG, quando a gente liga, energiza a placa-mãe, ele acende aqui o nome ROG, chamado de Polymon Lightning 2, tá? Temos aqui outro dissipador de calor bem grandão também, só que esse aqui é para o o M.2, que utiliza o PC Express 5.0, e olha só, é uma trava de muito fácil acertar, olha que coisa linda, caraca, olha essa trava aqui, olha isso, muito louco, galera. Então já vem com o Thermal Pad, né, para você colocar, tirar a película, né, e impedir que fique algum espaço do M.2 para o dissipador, assim tem um contato perfeito, tá? Aqui embaixo também tem um dissipador de calor, tá? Que vai servir para fazer a dissipação da parte inferior do M.2 e temos alguns Thermal Pads também. E tem aqui uma novidade, que é essa travinha, olha só, ela é tipo um slidezinho, ó, ó, conforme eu vou movimentando, ela vai indo para o lado. Isso possibilita com que você possa utilizar M.2 menores do que 80mm e travar eles, né, de uma forma muito simples, ao invés de usar parafuso, como era utilizado nas gerações passadas. Aqui, basicamente, você coloca o M.2, movimenta para o lado e pronto, está travado aí o seu SSD M.2, tá? O LGA 1851 é uma novidade, né, mudou a quantidade de pinos aí para nova geração de processadores da Intel. Vamos dar uma olhadinha aqui no soquete, que é muito semelhante ao LGA 1700, porém, ele possui mais pinos, né? São cerca de 151 pinos a mais. Visualmente, aparentemente, esse lado aqui, ó, o lado esquerdo, parece que tem mais pinos do que o lado direito, né? Então ele não é tão uniforme assim. E isso daí, em uma quantidade maior de pinos, possibilita mais linhas PC Express, possibilita outros tipos de conexões que o processador vai controlar e tudo mais, tá? Temos aqui quatro slots de memória que conseguem atingir 8.800 megatransits por segundo, tá? Esse novo, o formato é o formato DIN convencional que a gente tá acostumado. As travas tiveram uma alteração, né? Elas foram melhoradas. Em cada uma dessas travas tem um reforço metálico, tá? Na parte do meio também, no chanfro, tem um reforço. Os pinos foram alterados, melhorando a qualidade deles. Então, com essas travas novas e esse reforço aumentou a retenção, possibilitando com que a memória não tenha aquela vibraçãozinha que poderia ter em formatos anteriores. Isso possibilita uma melhor estabilidade e uma maior frequência também nas memórias, tá? Um detalhe muito bacana. Temos aqui o conector de 24 pinos tradicional. Ao lado dele, mais um conector de energia de 8 pinos. Aqui nós temos o botão Start, que seria o botão para ligar e desligar a placa-mãe, né? E aqui o Flex Key, que basicamente é um botão que tradicionalmente está configurado no modo Reset. Então, se eu apertar aqui ele vai resetar a máquina, mas que você pode mudar a função dele no setup da BIOS, tá? Temos aqui o Q-Code, né? Que seria o displayzinho com dois dígitos ali, que mostra as informações úteis da placa, né? Por exemplo, número 55 seria um erro de memória, um A0, tá tudo ok, passou em todos os pré-requisitos ali para a placa ligar e funcionar. E o modo automático, ele vai, depois de passar pelo processo da BIOS, ele mostra a temperatura da CPU diretamente aqui nesse Q-Code. E além desses botões, temos também mais um, que é o Retry Bundle, que está aqui embaixo. Esse daqui ele corta a energia da placa, faz com que ela inicie novamente, porém entre no modo Safe Mode. É tipo um botão Reset, porém com uma funcionalidade a mais, que seria entrar no modo Safe, né? Além dela cortar a energia por completo para fazer isso, tá? Temos um Switch aqui também, que esse daqui vai possibilitar com que você possa limitar a geração do PC-Express, que aqui no caso está no modo automático, tudo para a esquerda, tudo para a direita fica no modo Step 2, onde ele vai trabalhar somente em geração 3 do PC-Express e no meio de geração 4. Em que ocasião isso seria útil? Para você que utiliza um RISE Cable, né? Aqueles cabos, extensores PC-Express, geralmente eles são geração 3 ou geração 4. Se você utilizar uma placa de vídeo geração 5, talvez a placa-mãe se confunda ali na hora de limitar o PC-Express e isso vai permitir você funcionar o sistema e tudo, porém pode ocasionar tela azul, alguma coisa ou outra. Com esse Switch aqui, você consegue limitar isso diretamente pelo botão, sem precisar entrar na BIOS, alterar a função e tudo mais, aquela coisa toda, tá? Então, bem interessante aí. Para o painel frontal do seu gabinete, nós temos aqui dois readers USB Type-C, sendo um deles Power Delivery, então você tem uma conexão de 8 pinos de energia aqui para permitir com que essa conexão Type-C consiga ter mais energia suficiente para carregar um celular, um notebook, um Nintendo Switch e por aí vai, tá? São 60 watts de potência, energia suportando também o QC 4.0 Plus, né? Que é o Quick Charger Plus. Temos aqui duas conexões USB 3.1 ou 3.0, 3.1, né? Que é essa conexão maiorzinha, uma aqui deitada e outra aqui em pé reforçada nas suas laterais. Temos aqui duas conexões USB 2.0, né? Então, para você aí que vai adquirir um gabinete, de repente tem duas conexões Type-C na frente, dá para conectar nessa placa-mãe. Tem quatro conexões USB 3.1, dá para conectar aqui também, ou mais duas, aliás, quatro, né? Porque aí daria duas por conexão 2.0, também dá. Então, tem bastante conexão aí para você poder usufruir dessa placa-mãe, tá? Bom, em questão de iluminação RGB, temos duas conexões na cor branca aqui, que é o RGB Gen 2, isso possibilita um número muito maior de LEDs, né? De pontos de LED, para que a placa-mãe consiga controlar. Isso é excelente, né? E temos mais outra aqui. Então, são três conexões RGB Gen 2. Ela não possui nenhuma conexão de 12V. Sinceramente, nos dias de hoje, não há necessidade. A de 5V, que é o endereçável, que é o mais bonito e tudo mais, já consegue ter aí, digamos assim, entregar muito mais do que o 12V, que todas as fãs iriam trabalhar na mesma cor, tá? Então, os 5V aqui, tá de bom tamanho. Temos aqui dois slots PC Express, sendo esse de cima 5.0, 16X, esse de baixo, 16X, porém, eletricamente, 4X, de 4 controlado pelo chipset, tá? E temos mais um slot PC Express 1X. Serve aí para conectar placa de captura, placa de som. As placas geração da série 40 da NVIDIA, ou até mesmo da série 7000, elas ocupam pelo menos dois slots e meio até quatro, dependendo do modelo. E olha só a distância desse slot, né? Para aqui para baixo do dissipador e aonde está. Então, creio que pensaram nisso justamente para que não impedisse do usuário conseguir utilizar essa conexão, que é algo bem pensado, tá? Aqui debaixo desse dissipadorzão gigantesco, nós temos mais conexões M.2. Essa placa-mãe, ela tem nada mais, nada menos do que seis slots M.2. É muita coisa. Beleza. Vamos tirar aqui o dissipador. Olha o tamanho disso, galera. Tem mais um plástico aqui, hein? É isso, você não pegou essa ASMR aqui, hein? Olha só que coisa linda. Esse olho tradicional da ROG é muito bonito. E aqui, na parte inferior, temos um, dois, três, quatro, cinco thermal pads para cinco conexões M.2. Contando com a de cima, temos seis no total. Sensacional! É muita conexão M.2, galera. E todas elas têm a nova trava, né? Para você encaixar o M.2. Como que funciona? Tenho aqui o meu M.2, encaixei, posiciono ele aqui para baixo. Aqui na pontinha, vou fazer uma pequena forcinha. Pronto, travou. E para tirar, basta você pressionar aqui para baixo a travinha e pronto. Ele solta com muita facilidade, tá? Vou fazendo esse daqui para vocês verem também, ó. Encaixei, apertou um pouquinho, ouviu o estalo, travou. Vem aqui na trava, aperta e pronto. Ela solta com muita facilidade. Isso facilita o tempo na hora da montagem, facilita a substituição, a manutenção, enfim, muito bacana. E aí, veio, né? Mostrei para vocês os acessórios, veio a mais ali também, essas borrachinhas aqui, ó. Que elas ficam posicionadas aonde estaria um standoff. Essa borrachinha, ela vai ajudar na hora de você encaixar o M.2 para não ficar pressionando e ele dá aquela embarrigada, sabe? Que pode acontecer de romper alguma telhazinha ali do PCB do M.2, tá? Se for um movimento muito abrupto assim. Então, tem aqui essas borrachinhas, tá? Que você pode, inclusive, adicionar mais com o que vem ali. Nesses outros três slots aqui, nós temos o dissipador na parte inferior, né? Para ajudar ali na dissipação de calor do seu M.2. Obviamente, aqueles M.2 que já vem com um dissipadorzão grandão, na parte de baixo também, é mais adequado que você utilize essas conexões aqui, tá? Ou faça a remoção dessas chapas metálicas que tem aqui. Todas elas também tem thermal pad. Então, você tem aí, em praticamente todos os slots aí, um sistema de dissipação tanto na parte superior quanto na parte inferior, tá? E além das conexões M.2, também para o armazenamento, temos aqui quatro conexões SATA de 6 GB. E temos aqui uma conexão bem diferentona aí, que geralmente é utilizada em servidores, que é a conexão SAS Slim ou Slim SAS. Essa conexão aqui, ela também utiliza o PCI Express 4.0 GIM4. Ela possibilita aí ter um alcance de banda de mais ou menos 64 GB. É coisa pra caramba, né? E, cara, para quem tiver cacife aí para um SSD Enterprise de muitos TB, essa é a conexão adequada para isso, tá? Geralmente, utilizados em servidores, você pode utilizar com essa placa-mãe também essa conexão, tá? Bem top. Na parte de refrigeração, para você acrescentar as ventoinhas, essa placa-mãe tem oito conexões PWM, onde você pode conectar até oito fãs no seu total, ou até mesmo utilizando alguns splitters, né? Tem algumas conexões aqui, tem um pouco mais, fornece um pouco mais de corrente, então você conseguiria conectar mais fãs em uma única conexão, tá? Então tem oito conexões, sendo quatro aqui na parte superior, que já fica num lugar muito fácil de conectar aquelas fãs que ficam em cima e a da parte traseira. Aqui na parte inferior, temos três aqui logo no meio e mais uma aqui no canto, tá? Então, totalizando aí oito conexões para fãs. A bateria fica localizada aqui, né? Então, tirou o dissipador dos M.2, já tem acesso direto à bateria, quando você precisar fazer uma substituição lá, daqui a três, quatro, cinco anos. Então, ela fica num fácil acesso aqui. Agora aqui nas conexões do painel traseiro da placa-mãe, tá? Temos aqui duas conexões RJ45, sendo uma de 2.5 e outra de 5 Gigabits, tá? De USB temos vários, sendo aqui na cor azul, elas trabalham a 5 Gigabits, né? Que é a conexão USB 3.1. Na cor vermelha, nós temos as conexões USB Type-A de 10 Gigabits, sendo duas aqui e mais duas aqui. Essa especificamente, com esse retângulo marcado, é a que você vai utilizar a função do BIOS Flashback, que utiliza esse botãozinho aqui. Então, colocando um pendrive com o arquivo renomeado, conforme o ASUS pede, apertando esse botão e segurando por três segundos, ele vai fazer a leitura do pendrive, vai fazer a leitura do arquivo, vendo que tá tudo ok, cerca de três minutinhos, tá atualizado sem precisar ter uma interface visual, ou seja, sem monitor conectado e tudo mais. Só precisa usar a placa-mãe, a fonte conectada e some, e claro, o pendrive, né? E aqui nós temos também duas conexões Thunderbolt na sua versão 4, né? Então, ela também tem a função do DisplayPort, função de vídeo, né? Vocês estão vendo que só tem uma HDMI aqui? Então, pra você que vai utilizar o monitor, de repente já tem a conexão USB do padrão fisicamente que a gente conhece como C, né? Mas aqui no caso é a Thunderbolt, você já consegue também transmitir vídeo através dessa conexão, tá? E além do botão BIOS Flashback, tem também a Clean CMOs. Aqui nós temos as conexões pra antena do Wi-Fi 7, então basta só encaixar, olha só, que facilidade. E normalmente, né, nas versões anteriores era rosqueável, né? Então essa daqui facilitou ainda mais a vida, aqui é só encaixar mesmo. E aí, pra tirar, basta você puxar, muito simples, tá? Aqui temos as conexões de entrada e saída pra microfone e fone de ouvido, né? As famosas P2 ou 3.5mm, check 3.5mm. E a conexão SPDIF, né? A saída SPDIF, que seria o áudio digital, o cabinho óptico, né? Que é utilizado nesse tipo de conexão. Na parte de trás da placa mãe, nós temos esse cover, né? Muito bonito, esse backplate, na verdade. O nome Hero. Tem o olho aqui da ASUS ROG, muito bonito por sinal. Além de tudo isso, que eu acabei esquecendo de mencionar, né? Uma placa no formato ATX, padrão convencional, que a gente já tá acostumado. E além do Wi-Fi 7, né, com a mesma antena, funciona o Bluetooth 5.4, né? Então você vai estar bem servido na questão de conectividade com essa placa mãe. Então, vai partir aí pros novos processadores da Intel. Z890 é o chipset. Soquete LGA1851 é o novo padrão de soquete. E ASUS ROG Maximus Z890 Hero é a placa mãe top pra você ter aí um setup de nova geração da Intel Core Ultra. Fechou, galera? Deixa nos comentários o que você achou. Na descrição também teremos aí links pra você adquirir uma belezinha dessa aqui. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e valeu. Até a próxima.